Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Se leio o melhor cavalo que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quase é bom, ele bota o gol Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Se leio o melhor cavalo que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quase é bom, ele bota o gol E o vaqueiro quase é bom, ele bota o gol no chão Se queimar o gol é 0-2 vacilão E o vaqueiro quase é bom, bota o gol no chão Se queimar o gol é 0-2 E o vaqueiro quase é bom, bota o gol no chão Se queimar o gol é 0-2 vacilão E o vaqueiro quase é bom, bota o gol no chão Se queimar o pau é zero gols, vacilão É zero gols, vacilão Que é isso? E eu peguei minha maroca, engatei o meu recorde Se não é o melhor cavalo que hoje eu vai pra fora Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o gol no chão E eu peguei minha maroca, engatei Se não é o melhor cavalo que hoje eu vai pra fora Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o gol no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o gol no chão Se queimar o pau é zero gols, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o gol no chão Se queimar o pau é zero gols, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o gol no chão Se queimar o pau é zero gols, vacilão Que que é isso papai? Confira Vem com o avito, me vira assim Me detendo o percurso Esse pé é velho Come on, come on Come on Yeah phone Yeah That was a The Mind We away